Fala, galera! Quer comprar produtos oficiais e licenciados do Vascão? Corre lá na GolCase, tá? Utilize o cupom FUTBOLACO que você ganha frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Quem for comprar as capinhas, comprando duas, vocês levam quatro. Esse copo tá na promoção, ele custava R$ 160,00 e tá R$ 79,90. Tem várias estampas, além de copo térmico, e sua bebida fica gelada por quatro horas. Você tem, ó, garrafa térmica, carregador de celular portátil, tem muita coisa legal. Aqui na descrição do vídeo tem o link da GolCase. Você pode clicar lá, já cai direto na aba dos produtos do Vasco. Mas não esqueça de usar o cupom FUTBOLACO, tá bom? E agora, vamos pro corte. Como é que vocês viram esse retorno do Coutinho? Como é que foi esse bastidor com ele ali? Teve alguma conversa, entrega do material? Como é que foi? Ele falou alguma coisa, prometeu alguma coisa? Cara, como é que a gente tava falando que era da... A documentação tava subindo pelo Detran, né? Porra, porra, os caras da Stoneville eram o Detran, irmão. Documentação que não chega, não é possível. Cara, tipo assim, a gente no começo nem acreditou, né? Porque é tanta especulação de tanto nome aí que a gente fala, porra, o Coutinho não é um ex-jogador em atividade. O Coutinho é um jogador de alto nível. Com 32 anos. Com 32, fez 32 agora. Ele podia ir pra qualquer clube. Deve ter recebido outras propostas, como recebeu do Botafogo. Botafogo, Cruzeiro, Bahia, tem uma sede. Tipo assim, a gente não acreditou muito que ele viria, ainda mais por esse momento conturbado que o clube tava vivendo. Tipo assim, o cara vive na Europa, não tem problema nenhum com torcida organizada. Olha pra lá, porra, aqueles marginais lá do Vasco, tá maluco? Três filhos, a mulher. Vai falar, vou fazer o que lá no Rio, perigoso? Não vai, né? Mas, tipo assim, depois que a gente conversou muito com o nosso presidente aí, ele falou que as conversas estavam bem avançadas, a gente caiu, a ficha caiu, entendeu? Porra, cara, a sensação é tipo assim, como se a gente tivesse ganho um título, né? Porque é um peso muito grande, é um jogador que a gente espera ver numa Copa daqui a dois anos e que dê muitas alegrias pra o clube. E sabe como é São Januário. Começou na base, passou pela escola, tem esse espírito que o Pedrinho tem. Então, não vai querer o clube, não vai jogar só por jogar. Eu acho que vai jogar e vai dar algo a mais. Como o Souza e o Alex também, a gente gostou das contratações, entendeu? Cara, o futebol a gente sabe que pode dar certo, como não pode. A gente entende vários fatores. Mas eu acho que essa contratação foi, por melhor, não existiria nesse momento. Não, e é importante, até pegando o gancho do Souza e do Teixeira, ter esses caras identificados com o clube. Vocês devem conviver, o Souza é um líder nato, cara. O Souza vai ser fundamental com relação ao vestiário no Vasco. E, tecnicamente, ele vai entregar também. E o Teixeira, eu recebi o Edmar, por exemplo, aqui na segunda-feira da semana passada. A galera bate muito que o Teixeira não entregou aquilo que a gente esperava, mas ele começou a abrir bastidores da importância que o Teixeira tinha no grupo. A referência que os jogadores da base tinham com ele, de como ele era importante no dia-a-dia. E a gente estava falando de como faltava Vasco no Vasco. Isso. Esses três é o Vasco no Vasco. Você tem atleta identificado já cascudo, com 30 e pouco. Você tem os novos. Você tem o Pedrinho, você tem o Felipe, você tem o Paiva. Então, tem Vasco no Vasco. Agora, o Verrete, que não é daqui, mas já abraçou. O Léo Jardim. Então, acho que está bem legal esse momento que a gente está vivendo agora. E outra coisa, tipo assim, a gente deixa o reclado aqui. Coloca a base, irmão. Dá ruim, coloca a base. Porra, bota a base, irmão. E esse técnico, de ser sincero, eu achei que ele ia ficar meio receoso, porque o cara, tipo assim, fica com medo de acabar perdendo o emprego que tinha. Vou subir e quando eu voltar não estou mais... Tipo assim, meus parabéns aí pela coragem que teve, entendeu? E que não mude, né, irmão? Se estiver ruim, troca mesmo, irmão. Fica nessa de vou deixar, porque a gente sabe que é uma panela do caralho esse jogador, meu irmão. O jogador está igual criança, está igual... Não vou nem falar outro nome aqui. Porra, é tudo mimado, irmão. Caralho, que porra é essa? Que mundo nós vivemos, irmão? Tudo grupinho, tudo tira, fica chateado. Irmão, tira mesmo e bota a porra da base, meu irmão. A gente banca, porra. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam em todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral para a gente, ajudar a família futebolar se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. Tchau.